Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês queridos? Bom, véspera de Natal, né gente? Então hoje eu vou fazer um vídeo não muito longo, porque eu sei que hoje é um dia agitado, as pessoas estão muito ocupadas. Bom, enfim, hoje é um dia que muita gente acaba passando, uma noite na verdade, né? Que algumas pessoas acabam passando sozinhas, alguns casais são obrigados a se separarem porque as famílias não aceitam, e aí cada um vai para um lugar, cada um vai passar o Natal com suas famílias porque não abrem mão disso. Outras, há até aceitação, mas aquela coisa meio constrangedora, e aí a pessoa tem que apresentar como amigo, sei lá. Enfim, para algumas pessoas é bastante complicado. E eu acho que a gente tinha que começar a normatizar a coisa de passar o Natal em casa, né? Porque quando a gente vive com uma pessoa, a gente está formando uma família, né? Então nada mais justo que passar essa noite, já que existe essa tradição, né? Passar essa noite juntos, estar no lugar que você queira estar, que você é bem querido, né? Porque deve ser muito ruim você se obrigar a estar com uma família querendo estar com aquela pessoa que você ama, ter que abrir mão disso, estar no lugar onde você é bem quisto só pela metade, só até a página 2, né? Desde que você não seja gay ou lésbica. Então é muito ruim isso. Acho que a gente tem que começar a normatizar. Aquelas pessoas que estão sozinhas, embora tenha algumas pessoas que não liguem para isso, né? Passam sozinhas mesmo, tudo bem, porque não dão, não tem esse peso, né? Uma noite que não tem tanto peso, que as pessoas não dão esse valor, né? Da tradição, do Natal, de família, essa coisa toda. Então, ok. Mas aquelas pessoas que estiverem sozinhas, sei lá, vai para a casa de um amigo, né? Vai para a casa, já que não pode estar com a família, vai para a casa de um amigo. Sempre tem alguém, né? Uma família bacana, né? Que possa aceitar um agregado só por uma noite. E você que tem uma família bacana, que sabe lá do seu amigo que está sozinho, convide. Convida para a sua casa lá, para passar a noite com alguém que o receba bem, né? Porque nada melhor do que você estar se sentindo bem no lugar onde você esteja, né? Se sentindo bem recebido, querido, né? Abraçado. Isso é importante. Quer dizer, para algumas pessoas. Para outras, como eu falei, não, né? As pessoas nem ligam mesmo tanto assim para essa noite. Enfim, quem liga, dê esse valor, né? Dê lá essa força para quem não tem família ou para aqueles que não têm uma relação bacana com a família, né? E os casais que não têm uma relação também bacana com as famílias, fiquem em casa, sabe? Façam um Natal entre vocês. Se tiverem filhos, né? Beleza, já fica ali com a família completa. Faz um Natalzinho para o seu pet. Enfim, gente. Esteja onde você é bem quisto. Esteja onde você é bem acolhido. Sempre. Sabe? Isso aqui é importante. Seja nessa noite ou em outras noites qualquer. Mas nessa noite principalmente porque já que existe essa tradição. Não é? Bom, chega de tanto falatório, né? Eu sei que vocês estão ocupados aí preparando a noite e a ceia de vocês. Tá bom? Fiquem bem. Um abraço em todos. Para aqueles que curtem e para aqueles que não curtem também o Natal. Tá bom, gente? Beijos e até amanhã porque amanhã tem vídeo novo. Porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã. E até amanhã.